Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Olha aí, Lucas! Nossa senhora Zé e eu, Rocha Cunha, para se fazer presente, porque entrou no chão aqui, é uma pessoa que se comunica a coletiva, 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 a coletiva. Já Zé vai lá? Já Zé vai lá? Já Zé vai lá! Já Zé vai lá, porque eu não estou浮ado antes de fazer bota em coletiva, então bota em aula que não vai continuar, em número de bandas, durante a brota, as outras coisas, Zé. Queria agradecer a vocês meus servos, por ser serem criados e ao mesmo tempo pedindo que vocês tenham eu conversado aqui, é o pessoal e que está de gata. Ela é tímida, mas ela é tímida, ela é tímida. Nós tivemos que olhar para pegar o troféu para o Brasil, mas ter vindo a nossa frente, não gostaria de um momento de fazer. E que eu preciso para você, José, porque você começou, pequenininha, e está aí, pequenininha, de novo, e agradeço a todos a oportunidade. Obrigado a nós, uma felicidade para nós, e a gente começou, para o Brasil, o Brasil, e a Luz de Caxias, que eu falo com orgulho, e tenho sucesso a agradecer para o Padre, e eu vivo comigo, vivo nesse suco do lado do grupo, o suco do grupo que eu deixei, que são as caras de estrelas, e tem um não, não tem cada hora, não tem, mas para mim, essas igrejas se formam, vivi 10 anos, estou muito orgulhoso, começando a agradecer a agradecer a gente, estou muito orgulhoso, por ver que vocês, esta chave do grupo que eu deixei, gostaria de uma salva de palmas, para a banda do grupo que eu deixei. E aí, para vocês, para todos aqui, e aí, Jesus, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau. 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 Tchau.